Até como medida de prevenção e proteção para não propagação do vírus, do coronavírus, o Detran mudou totalmente. Agora, quem vem fazer algum serviço presencial aqui, vai ter que passar por uma triagem, porque são pouquíssimos serviços que serão feitos aqui, a maioria deles serão pela internet. Se você prestar atenção aqui agora, essas cadeiras que ficavam em uma sala, que tinha uma circulação de até 800 pessoas todas ao mesmo tempo, a aglomeração de pessoas, que é o que a gente está evitando agora, essas cadeiras ficam aqui de fora, mas a gente conversa agora com o Isaac Silva, que ele é diretor técnico aqui do Detran, são medidas que realmente precisaram ser tomadas, até porque a gente viu que as crianças não estão na escola, então muitas pessoas estavam trazendo essas crianças para cá, que é um risco muito grande, não é, Isaac? Exatamente, o Detran tem que fazer uma verdadeira operação de guerra para conseguir tirar todo mundo do local de sempre, porque a aglomeração de pessoas para colocar aqui para o lado de fora ainda é muito distanciado um do outro, mas deu tudo certo até agora. Certo. Quantas pessoas costumam circular por aqui em dias normais sem essas medidas? Em média de 700, 800 pessoas o tempo todo, lotado lá fora, lotado aqui dentro. Ontem a gente estava com média de 40. Quais são os serviços que ainda poderão ser feitos aqui na sede? Compra de veículo novo, que é inclusão no sistema, e transferência de veículos, e segunda via de documentos. O restante é tudo pelo aplicativo, o aplicativo nosso faz quase todo, como se tivesse o Detran na mão. Você tem ali disponível toda a maioria dos serviços que o usuário faz aqui dentro, presencial. Certo, vamos dar um exemplo assim bem comum que as pessoas têm que fazer às vezes, renovação de CNH, por exemplo, ou transferência de veículo. Ou transferência de pontos, né? Aqui dentro é só transferência de propriedade ou inclusão de propriedade. O restante, como consulta de pontos, como emissão de documentos, emissão de guias para pagar, consulta de dados, tudo é feito pela internet. Não é necessário o usuário se deslocar até aqui dentro do Detran, e nem tão pouco, principalmente, que vem uma pessoa só fazer um atendimento, mas trazem crianças, trazem os parentes, trazem em média 3, 4 pessoas por atendente, além de atrasar todo o sistema. E sempre foi assim, agora que as pessoas estão mais conscientes, só vem o usuário que realmente vai prestar o serviço. Certo, onde é que as pessoas podem baixar o aplicativo? Pelo site do Detran, tem um aplicativo, tem até um exemplo. Nós estamos aqui até distribuindo esse material aqui, que é o Detran On. Aqui tem todos os... Você pode observar que tem, como fosse um manualzinho, como a pessoa pode abaixar o sistema. Mas é fácil, fácil. Ele funciona tanto o iOS, que é o sistema do iPhone, como o do Android, do Samsung. Funciona perfeitamente. O nosso sistema, o banco de dados, está preparado para, ao mesmo tempo, várias pessoas consultarem. Certo, agora vale lembrar também que nessa época, assim, que acontecem coisas desse jeito, as pessoas ficam mais suscetíveis a caírem em golpe. Então, vale lembrar, buscar os serviços do Detran somente no site oficial, e não em sites de busca, né, Isaac? Exatamente. A pessoa, o site do Detran é bem fácil de fazer, não precisa ir direto, pode ir direto. É só detran.go.gov.br. Então, não precisa ficar buscando em sites de busca, porque quando você percebe, você está dentro do... Colocando seus dados para logar no sistema, colocando seu CPF, colocando senha, e a pessoa pode utilizar seus dados para até mesmo fazer algum tipo de falsificação, porque nós já temos denúncia na ouvidoria nesse sentido, porque a gente cria uma ferramenta e a pessoa não intencionada utiliza essa ferramenta, essa facilidade para dar golpes nas pessoas que estão lá, não estão sabendo exatamente o que fazer. E aí E aí